E aí, manas, tudo bem? E hoje é dia de... Manas, já me dá. Então, manas, hoje eu vou ensinar um passinho pra vocês, que vocês estão ouvindo muito por conta dos meus últimos vídeos, dançando ó, brega funk. Já queria falar, gente, que eu não danço igual as nordestinas, porque, amor, quem nasce no Nordeste tem um negócio aqui que eu tô querendo aprender ainda. Eu confesso, porém, nesse vídeo, na semana de hoje, eu vou ensinar todas as minhas dicas e truquezinhos pra gente já ficar na sincronia, na violência, fazendo esse passinho, que é um sucesso, tá viral em todos os lugares. E hoje, amor, se você ainda não sabe fazer esse passo, quem conhece esse passo sabe. Todo mundo, depois de assistir o Manajuda, já sai fazendo tudo, já vai pra oração, já se joga na balada, pro boy, pro crush, enfim, aonde você quiser jogar, você vai conseguir. E se você parou nesse vídeo de paraquedas, meu amor, e já vai sair fazendo o passinho do Brega Funk, não se esquece de se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça também de curtir, comentar. E, meu amor, mana que é mana, mana que é da jogação, sempre ó, compartilha com as suas amigas. Porque já é maravilhoso você saber fazer esse passinho, agora imaginando todas as suas amigas. Então, já aproveita esse vídeo, compartilha com todo mundo, já faz um vídeo, todo mundo lá, me marca no Instagram, tá aqui embaixo, eu vou arrumar na bola. Já me convida, a gente vira amiga, cria um grupo no WhatsApp, tá entendendo? Mas é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vem comigo, porque a gente vai aqui, ó, hoje entrar na onda do Brega Funk. Vem comigo. Manos, eu tinha esquecido, mas nesse vídeo eu vou fazer uma meta de likes. Se vocês querem um próximo Mano Ajuda, já deixa as sugestões aqui embaixo. E para esse Mano Ajuda acontecer, eu quero muito que esse vídeo bata mais de 10 mil likes, certo? Vocês conseguem, eu vou estar aqui, ó, e espero vocês, meu amor. Então, já curte esse vídeo, pelo amor do Senhor, porque eu estou louca para eu já voltar aqui para você falar outra coisa. Agora, vem comigo para a gente entrar, ó, e entrar na sua pavizinha, gente, que é maravilhosa, pelo amor de Deus. Vem comigo. Então, Manas, vem comigo. A primeira coisa que as pessoas acham é que esse passo do Brega Funk, ele é igual a sarrago do Funk. Mas não tem algumas diferenças e a gente vai começar pelas mãos. Na sarrago do Funk, a gente pensa sempre fazer a mão um pouquinho mais certinha, né? Tipo, tchau, 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 tchau. Essa sarrago que eu estou fazendo é uma sarraga preguiçosa, só apenas foi explicação. Mas, enfim, no passo do Brega Funk, a gente não pensa em fazer as mãos tão certinhas assim como na sarrago. Você vai relaxar mais as suas mãos. Então, quando a gente for bater, é uma mão bem mais relaxada. Tem gente que eu ouvi e até chega a encostar os dedos para fazer bom, 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 bom. Eu não gosto muito, eu prefiro deixar a mão solta e eu deixo ela bem natural assim, só bom, bom. E tchau, tchau, tchau. Bom, já que a gente já sabe que as mãos não podem ficar muito tensas para fazer esse passo, agora a gente vai para o quadril. O nosso quadril, ele vai fazer para fora, para dentro, para fora, para dentro e para fora, para dentro. Quando a gente está passando o Funk e a gente é da jogação, amor, a gente sempre pensa em fazer fora e fora, fora. Agora o Brega Funk é como se a gente estivesse dentro, 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 faz esse mesmo passo, mas em pé. Dentro, dentro. Bom, mana, eu espero que você já tenha percebido que quando a gente faz esse passo, automaticamente nossos joelhos, eles estão flexionados. Se você estiver fazendo esse passo aqui, ó, com o joelho retinho, flexiona só um pouquinho, mana, e perceba a diferença na sua vida, que o joelho aqui flexionado vai ajudar em tudo. Então a gente só vai fazer dentro, 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 ok. Agora a gente vai tentar juntar nossas mãos com este movimento aqui. Toda vez que a sua mão for bater, o seu quadril, ele automaticamente encontra com ela, ou seja, é como se relaxasse e bate, relaxa e bate, e crema, e crema, e crema, e crema, ok. Vamos fazer esse lado. Relaxa e bate, 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 bate. Tranquilo, bem fácil, né? Toda vez que a minha mão estiver batendo, o meu quadril, ele está para frente, encontrando junto com a minha irmã, beleza? Se você conseguiu chegar até aqui, já deixa nos comentários, porque você já praticamente entendeu o passo. E agora eu só vou falar alguns charmezinhos dele, que faz toda a diferença. Começando pelos joelhos. O que acontece? Nossos joelhos, eles são flexionados. E agora a gente vai pensar em fazer para o lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Faz comigo. Lado. Lado. Outro. Agora imagina não, porque a gente está em Salvador, Carnaval, está cantando o som seu favorito, está com Deus, na hora da jogação, você não vai ficar jogando assim, né? Pelo amor de Deus, você não vai ficar toda certinha jogando. Você vai fazer o quê? Curtir. Então, faz isso em casa, deixa o seu corpo mais solto possível, curte a música. É todo o Carnaval, gente. Não é isso que eu nunca te vejo, não. Não te conheço, você é muito bem. Bom, bom. Agora que a gente já pegou esse corpo mais solto, a gente vai começar a colocar o passo nele. O nosso joelho vai continuar indo para o lado e para o outro, mas a gente vai passar em bom, 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 e bom, e bom, e bom. Continua indo para o lado, para o lado, para o outro, e bom, e bom, e bom, e bom. Um dos truques que eu uso para, no vídeo, o movimento ficar mais forte é dar um pulinho quando eu faço. É tipo, e pula, e pula. Eu pulo para me preparar para fazer o passo. Esse é um truquezinho básico que eu uso mesmo. Se você ainda não quiser usar, por que cansa um pouquinho, cansa? Mas eu fico muito animada com as minhas passas. Agora, se você chegou até aqui, você já aprendeu a fazer o passo, você ainda não entendeu muito bem, é só você voltar um pouquinho e continuar treinando. E agora a gente só vai aprender a fazer a pressão dele, que é Um, dois, e um, dois, e três. Um, dois, e um, dois, e três. Vou ensinar devagarzinho para vocês. A gente já está fazendo em si o passinho, que é Bum, bum, bum. Ok, agora eu vou fazer a versão. Se eu fizesse o passo devagar, eu ia fazer Fora, bate, fora, bate. Certo? Bate, fora, bate, fora, bate. Uma das coisas que eu gostei, é que eu tenho muito assim, a minha cintura, ela é bastante solta. E eu sempre aproveito isso dela, para fazer em todos os movimentos. Então, quando eu faço esse movimento brega plank, um diferencialzinho que eu uso, é usar bastante também a cintura. Mas isso é uma linha minha. Se você tiver já sua cintura solta, aproveita isso e também coloca no passo. Agora, se você não tiver, não precisa. E se você não tiver e quer aprender, vou deixar aqui em cima uma ajuda, que eu explico. Como você, ó, faz para soltar este quadril, a sua cintura, tudo. E no, tá com a sua cintura? Quando eu vou fazer a variação, eu vou pensar em bater só duas vezes. Uma, duas. Na terceira, a minha mão vai subir e só uma mão vai voltar. Bate e bate e bate. Entenderam? Então, a gente vai fazer bate, bate. Na terceira, só uma volta, outra e a outra. Entendeu? Vamos tentar fazer isso um pouquinho mais rápido, porque esse passo, gente, ele é mais fácil fazendo do que explicando. Vem comigo. Cinco, seis, sete. E foi. E bate, bate. Ei, tcha, tcha, tcha. E bate, bate. Ei, tcha, tcha, tcha. Ei, bom, bom. E bom, bom, bom. E bom, bom. E bom, bom, bom. E é isso. E foi isso, Luana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com a sua amiga, gente. Porque amiga que é amiga, compartilha a informação, o vídeo, a lagração, a jogação, tudo. Um beijão enorme. Vou deixar nas redes sociais aqui embaixo. Não se esque... Ih, já falei, gente. Tô doida. Mas é isso, tá? Não se esqueça de curtir. Um abraço. Um abraço. Eu falei. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.